Ai, são com o escudo roxo, tá embaixo da gente. Viu pra baixo, viu pra baixo. É nosso, Fog. É nosso, Fog. Fica safe. Vão subir aqui, vão subir aqui. Tá. São quantos? Um squad todo. Neste escudo, Breno. Oi. Escudo. Escudo. Tá ouvindo? Fica aqui perto. Estão subindo. Estão. Vocês que chegaram na nada? Peguei. Eles estão dando a volta, eles vão encontrar com nós aqui. Estão vendo nada na arena. Opa. Fica de olho aí, fica de olho aí. Estou vindo um passo aqui, estou vindo um passo aqui à direita. Estou subindo. Chegaram aqui, estão subindo na escada. Estou aqui. Deixa a granada. Sem armadura. Tentei mais um. Ai, morreu na granada. Breno, o drone está aqui. Estou indo. Aê, me pegou. Hum, abriu em cima de mim. Menos um. Menos um. Fecha a porta. Bora pro safe. Nós vamos ganhar essa porra, caralho. Bora pra porta. Bora pra porta. Enche o life, Breno. Lazarento. Estou enchendo. É rápido, porra. Bora. Falta um. Falta um. Que eu matei dois já. Invade, invade, invade. Ele está de lado lá. Aqui, ó. É o gibrão, é o gibrão. É o gibrão. Eu quero a cabeça. Começa. Ai, tem em cima. Tem em cima. Ai, mata. Ajudei lá a matar. Mata ela. Mata ele no morro. A pera da mãe. Cara, ele ficou ali é gostoso. Nossa, véi. Nossa, véi. Que que foi isso? Nossa, tem um morrão no pé da jaca na veia. Na boca da veia. Eita, porra. Nossa, mano. Que que é isso? Milão gordinho. Olha o status desse. Veio de Deus. Que que foi isso? Nossa, gente. É estratégia do fã ser. Murro na jaca. Acabou a bala. Vou dar um morrão. Acabou o escudo dela. Falei, vai ver agora. Gente, que que foi isso? Fiquei até emocionado, véi. Fiquei até emocionado, véi.